de turismo do Rio de Janeiro. Nós somos um grupo plural e essas lives de diversidade são para mostrar exatamente isso, a nossa pluralidade e ao mesmo tempo temos em comum o amor pelo nosso Rio de Janeiro e sempre com grandes personalidades que fazem acontecer na nossa cidade, no nosso estado, quiçá, no nosso mundo. E o nosso convidado de hoje é muito especial, é o Dr. Rafael Rigache. Eu vou dar um pequeno briefing do Dr. Rafael e vou convidá-lo a participar da nossa live, desse bate-papo sobre diversidade dentro da sua área. Ele é médico, mestre em medicina, neurologista e nutrólogo, diretor da clínica Rigache, no Rio de Janeiro. É www.clinicarigache.com.br, para depois vocês conhecerem melhor o trabalho dele. E agora eu vou fazer um convite para ele participar da live. Já fiz um convite aqui, guardando a entrada do Dr. Rafael. Olá, Dr. Rafael. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado aí. Obrigado aí pelo convite, a Associação dos Embaixadores do Rio, ao Baiar, ao Cristóvão, a você aí pelo convite. Muito obrigada, querido Rafael. Nós que agradecemos. Dr. Rafael, vamos começar. Está todo mundo entrando aqui? Entrem, sejam muito bem-vindos. Vocês podem entrar. Coluna Novos Tempos do professor Baiar Boatê entrou. Tatiana, está todo mundo entrando aqui. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, em nome dos embaixadores, gostaria de agradecer o seu tempo, a sua presença aqui, né, nesse bate-papo, que é tão importante para a gente. Essas lives mensais falando da diversidade entre nós, embaixadores. Muito obrigada pela sua presença, né. E hoje a gente vai abordar um tema, né, Dr. Rafael, que está cada vez mais atual, né, infelizmente, né. Que só nos tempos antigos, a gente entrou aí com uma pandemia que ninguém esperava, né. Eu acho que somatizou isso para muita gente, né. A gente vai falar hoje sobre alternativos de tratamentos nos transtornos neuropsiquiátricos, como depressão e ansiedade, né. Dr. Rafael, assim, aumentaram muito os casos de depressão e ansiedade nesse período de pandemia, nesse período que a gente está vivendo. Como é que está esse mundo hoje, né, dentro do seu universo? Bom, você sabe que esse é o grande mal da sociedade moderna, né. Vem se acentuando já há algumas décadas, não é algo recente. Mas é claro, com o fator de risco da pandemia, houve uma explosão, né. E principalmente em jovens, nós estamos vendo muito mais jovens, mais do que anteriormente, antes da pandemia, adolescentes, crianças, adolescentes, adultos, jovens, com quadros de depressão e ansiedade. Então é isso que mudou a dinâmica, essa inversão mais acentuada de jovens, né. Sim. Agora a gente pode falar, por exemplo, síndrome do pânico é um tipo de depressão. Como é que... Fala um pouquinho sobre esse universo, esse leque, porque muita gente, né, fala, não, eu não tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico. E muita gente, às vezes, tem falta de ar, aí vai parar no médico, numa emergência, não tem absolutamente nada, quer dizer, é um fator psicológico, né. A gente tem hoje como colocar esse leque de situações, digamos assim, psicológicas ou são muito singulares, né. Cada um mostra isso de uma forma. Então, Vivi, é o seguinte. Primeiro, o transtorno, como a gente fala em relação aos transtornos ansiosos, né, tem duas grandes divisões. Os transtornos ansiosos, onde você tem o pânico, onde você tem o transtorno obsessivo compulsivo, onde você tem o transtorno da ansiedade generalizada, entre outros. Então, esses são os transtornos ansiosos, transtornos neuróticos, pode ser dito assim, ou ansiosos. E, por outro lado, você tem o transtorno do humor, que é relacionado à alteração do humor, como depressão, bipolaridade, entre outros. Então, basicamente, só que quando a gente fala tanto do transtorno do humor, que inclui depressão, ou os transtornos ansiosos, onde deriva todas essas subdivisões, né. Quando você está falando de depressão, é transtorno do humor. Quando você está falando de ansiedade, é transtorno neurótico ou ansioso. Essas subdivisões que nós estamos falando, mas basicamente, elas têm a mesma, digamos assim, são fatores associados, que não são fatores únicos, mas quando em combinação no indivíduo, ela pode se desenvolver. Então, só para entender um pouquinho como que isso funciona, imagina o seguinte, que você falou o que gera a depressão, o que gera a ansiedade, né. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, alguns fatores associados à depressão. Trauma na infância, fatores de estresse no trabalho, fatores neuroquímicos, tanto cerebral como hormonal. Você tem fatores também relacionados a, digamos assim, abuso. Você tem fatores relacionados até a própria, um pouco da questão genética, né. Então, você tem fatores que, quando somados naquele indivíduo, aumenta a chance de você entrar naqueles critérios que geram o que é o caso, como por exemplo, uma depressão ou ansiedade. Mas, no entanto, não necessariamente, vamos dizer o seguinte, não necessariamente o estresse no trabalho, ou um trauma na infância, ou alguma questão hormonal vai gerar a depressão ou a ansiedade. Não necessariamente. É necessário a soma de fatores. É necessário naquele indivíduo estar absorvendo aquela situação para gerar a depressão. Só que, no entanto, aquela visão simplista, ultrapassada no sentido de que você, quando você fala em depressão, as pessoas falam assim, olha, eu tenho depressão. Você já categoriza, eu tenho depressão e eu tenho um problema neuroquímico. Meu problema é serotonina. Esse é uma, que muita gente fala, meu problema é eu tenho depressão, meu problema é serotonina. Essa é uma visão que é uma visão ultrapassada. No sentido de que não está, claro que existe uma relação de você aumentar a questão dos neurotransmissores com a medicação e ter uma melhora, mas não necessariamente uma deficiência de tais neurotransmissores. E nós temos que lembrar o seguinte, que você tem, como no caso da depressão ou da ansiedade, graus do transtorno. Então, você tem uma depressão grave, uma depressão moderada, uma depressão leve, uma pré-depressão, digamos assim, e é a mesma coisa a ansiedade. Então, existem vários fatores associados, mas não causais definitivos. E existem graus desse tipo de transtorno, de depressão e ansiedade. Perfeito, doutor Rafael. As pessoas já estão começando a fazer algumas perguntas, mas eu queria até falar para quem está assistindo, para ficar até o finalzinho, porque a gente está com o apoio da L'Oreal Brasil. Um beijo para o nosso querido embaixador de turismo, Patrick Sabatier, que é responsável pela L'Oreal Brasil no Rio. E a gente vai estar fazendo uma perguntinha aqui durante a nossa conversa, que vocês prestem atenção no nosso bate-papo, que no final eu vou fazer uma pergunta, e vocês vão responder na loja virtual Embaixadores Rio. Então, quem está nos assistindo, já começa a seguir, a partir de agora, a loja virtual Embaixadores Rio, porque a resposta vai ser lá e depois a gente vai fazer um sorteio e você vai ser agraciado com o kit maravilhoso, que tem cremes de beleza, perfumes maravilhosos. Eu dei uma pausadinha aqui, doutor Rafael, para fazer aqui a nossa propaganda. Afinal de contas, somos grandes parceiros acima de tudo. Então, a L'Oreal é uma grande parceira dos embaixadores, através do nosso querido Patrick Sabatier. Um beijo, nosso querido Patrick, que gentilmente nos cedeu alguns kits para a gente fazer as lives da diversidade durante o ano. Doutor Rafael, continuando aqui, esse sotaque não me parece ser do Rio, né? Doutor Rafael nasceu aonde? Eu sou paranaense. Sou paranaense. E, na verdade, eu nasci numa cidade chamada Cambé. Está lá no meu... Porque o hospital ali era... Meu pai, na época, quis no hospital do amigo dele, que ficava na cidade chamada Cambé. Ninguém conhece, né? Mas eu cresci, eu criei, fui... Até os 18 anos eu morei em Londrina, né? Sou paranaense. Terra vermelha. Esse sotaque não sai. Impressionante. É caipira mesmo, é caipira. Não, é caipira. Às vezes você mora tantos anos, tantas décadas, num outro estado, e não perde realmente esse jeitinho de falar. Mas é bem interessante, né? O nosso Brasil é uma pluralidade, né? De sotaques, de culturas, de gastronomia, enfim. É uma maravilha. Bom, a Lídia está falando que a de Londrina conhece o Cambé. Onde o doutor Rafael... O Cambé. Olha só, que bacana. Cambé, é esse. É, como é que é? Cambé, é esse. Ah, Cambé, é esse. Entendi, perfeito. Doutor Rafael, vamos dar continuidade aqui a esse assunto, que é um assunto que eu falo que a gente tem que abordar, a gente não pode deixar, né, doutor Rafael, quantas pessoas hoje podem estar nos assistindo, né? E terem algum tipo de transtorno, né? E você tem que imediatamente procurar um médico, não é verdade, doutor Rafael? Porque isso, por muitas das vezes, você não trata nem por um psicólogo, né? Porque a depressão, a síndrome de pânico, o transtorno bipolar, ele, por muitas das vezes, você precisa ser medicado. Então, você precisa de um médico psiquiátrico. É importante que você se observe, né? Antes da pandemia, depois, estamos ainda, né? A vacina está aí, mas ainda o vírus não vai deixar de circular mais entre nós. Enfim, todos passamos por confinamento, ou como o doutor falou com prioridade, alguns traumas, né? Ou até medicamentos que, enfim, N situações aí que a gente não pode deixar de abordar esse tema, que é de suma importância, para que a gente, acima de tudo, tenha essa percepção dentro da gente de procurar ajuda, né? Acima de tudo. Doutor Rafael, eu tenho uma coisa muito peculiar, que eu dei uma estudadinha aqui, né? Para a gente poder ter esse bate-papo dessa diversidade, né? A gente está falando de diversidade. Então, a gente está falando de uma diversidade de tratamentos dentro dessa área, né? Tratamentos alternativos, né? Menos incisivos, né? Como, por exemplo, a estimulação neurológica. Fala um pouquinho, doutor Rafael, sobre esse procedimento para a gente. Tá. Antes, eu queria explicar o seguinte, que quando a gente fala em depressão ou ansiedade, como eu sou médico, tá? Eu vou, a gente, o que eu vou falar é da questão médica. Mas, no entanto, como o assunto é diversidade, nós nunca podemos não dar importância também para outras pessoas que ajudam essas doenças. Então, vamos entender o seguinte, qual que é a diferença do médico para, por exemplo, para um pastor, ou para um guia espiritual, ou para um xamã. Basicamente, o que o médico tem que usar é o que a gente chama de metodologia científica, né? Mas não quer dizer que outros métodos não funcionem. Veja bem, se você, dentro da medicina, só para a gente tirar um pouco o conceito cientificista de que só a medicina resolve as questões, e que isso não é uma verdade, se você, dentro da medicina, por exemplo, a gente utiliza, o que eu vou falar agora, são de métodos com estatística significativa. Mas, vamos tirar um pouco a tanta essa importância da estatística significativa? Apesar de eu defender, apesar de ser médico, ter que utilizar dessa metodologia dentro da medicina. Por exemplo, você sabia que se você, imagina que a cada 100 pessoas, se você usa um tratamento que seja uma reza, 25 pessoas de 100 melhoram, dá 25%. Isso não é científico para a medicina, para a metodologia científica. Por quê? Porque, estatisticamente, não é acima do placebo. O que eu estou querendo dizer? Mas, para essas 25 pessoas, fez a diferença. Qual o problema? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, já que o assunto é diversidade, eu quero colocar que a medicina tenha a sua maneira de tratar, tenha a sua metodologia científica, sim. E esse é o médico. Mas, no entanto, outras formas, outras abordagens, são tão importantes quanto, mas de uma maneira diferente. Então, esse é o primeiro paradigma que eu gostaria de tirar isso do conceito. As pessoas aprenderem, se essa live, alguns conceitos, as pessoas aprenderem esse conceito. A metodologia científica, é da médica, ok. Mas, outras também funcionam, mesmo que não tenha metodologia científica. Tem a sua importância. Então, dentro dessa metodologia científica, que é a metodologia como médico, que eu não sou padre, eu não sou pastor, não sou de espiritual. Respeito muito eles. Muito. Mas, não sou. Então, eu vou falar da metodologia científica, médica. Nós temos uma série de abordagens que podem ser usadas além da medicação. Então, é importante entender que o desafio do tratamento da ansiedade e depressão não é a doença em si, é conhecer o indivíduo. porque, apesar de todos nós sermos seres humanos, cada um tem sua individualidade. O que pode pesar para você um trauma, uma distorção cognitiva, o que vai pesar para você uma alteração neurohormonal da menopausa, uma alteração inflamatória gerando, intestinal, gerando a depressão, não vai ser a mesma que é a minha comete. Você está entendendo? Então, o desafio não é a questão, o maior desafio é compreender o indivíduo. Então, hoje existe um pouco daquela coisa, depressão é remédio. Depressão, um pouco, tem um pouco essa questão, estou depressivo, estou remédio. Nem sempre. Nem sempre. Depende do grau. Depende do nível. Tem gente que não se adapta a remédio, tem gente que não se sente bem com remédio, tem gente que não tem o grau de depressão suficiente para tomar remédio. Então, assim, esse é o segundo conceito que eu gostaria de tirar aqui. Depressão não é sinônimo de remédio. Tem que respeitar a individualidade, respeitar o nível e tentar tratar antes sem remédio, porque nenhum remédio é isento de efeito colateral. Muito bom. Então, dentro dessas abordagens, eu como a minha formação médica, mas eu sou neurologista e fiz mestrado, inclusive, em neurologia, a parte do cérebro. eu não acredito que só o neurologista e psiquiatra possam tratar depressão. Eu não acredito nisso. Acho que todo médico que estude e se dedica teria condição, porque não é uma doença no sentido de diagnóstico complexa. Não é uma doença complexa, como a esclerose múltipla, mesmo o parque. Não é uma doença de critério diagnóstico simples. No entanto, a maneira que tratar e a abordagem de tratar é que é o mais, muitas vezes, o mais difícil. Porque não existe, como é um indivíduo, não existe uma receita de bolo. Toma esse remédio, floxetina, 20 miligramas. Isso pode servir para algumas pessoas, mas para uma grande parte não vai servir. Os casos que nós, aqui no Rio de Janeiro, em Londrina, nós tratamos normalmente casos onde já tomaram remédio e a gente chama de casos mais refratários. Ou casos que os remédios não funcionam. Ou casos que os remédios não funcionam refratários. Ou casos de recidiva, que é tomou remédio e a depressão, a ansiedade voltou. Ou casos que a pessoa não pode tomar remédio. Ou casos que a pessoa não quer remédio. Aí, nesse tipo de conceito de tratamentos, nós temos algumas abordagens. Essas abordagens são abordagens, digamos assim, pode ser dita como alternativas, mas científicas. Normalmente. Não sou contra a metodologia não científica, mas a metodologia que a gente tem que usar é científica, como médio. Então, você falou uma das maneiras é a estimulação magnética transcraniana. É uma abordagem que usa um equipamento que gera uma onda eletromagnética que estimula o cérebro em uma região chamada dorso lateral do córtex pré-frontal. É uma região que normalmente as pessoas que têm uma depressão elas têm uma hipoatividade, uma função diminuída dessa região. Então, casos e o bom é que ele praticamente não tem efeitos colaterais, por exemplo, libido, aumento de peso. Então, a gente consegue estimular. É como se você estivesse recarregando, falando de uma maneira simples, recarregando a energia do cérebro. Recarregando. Então, aquela, digamos assim, você começa a enxergar as coisas diferentes, você começa a ter o ânimo, a disposição, a vontade de fazer as coisas. Outro tipo de tratamento que nós utilizamos, principalmente para déficit de atenção, ansiedade, é o que a gente chama de neurofeedback, biofeedback. que é basicamente a gente coloca eletrodos que monitoram as suas ondas cerebrais e através do treinamento com a psicóloga, treinada nesse sentido, consegue fazer com que você mesmo controle a sua resposta fisiológica em relação à ansiedade. Porque o que que é a ansiedade? O que que é o pânico? O que que é a ansiedade? É uma desgovernança, uma anarquia nos seus próprios sistema nervoso autonômico, no seu sistema fisiológico que está descontrolado. Você sente taquicardia, você sente o seu cérebro funcionando bem, você sente suor. Então, você aprende a se autorregular. Uma outra abordagem que nós utilizamos que é a terapia cognitiva ou a psicoterapia associada ou não à ketamina. o que que seria isso? Esse é um assunto que até o nosso vídeo do nosso canal do YouTube da Clínica Carregagem foi o último que eu fiz. Que é basicamente o seguinte, nós criamos várias maneiras, são traumas que nós temos. E são traumas que muitas vezes a gente não consegue, são anos de terapia e a gente não consegue enxergar. Então, e essa forma que esses traumas que levaram a nós a enxergar o mundo dessa maneira, que a gente chama de distorções cognitivas, geram sofrimento. Sim. E através da ketamina e a psicoterapia, durante o processo, antes, tem um processo antes da ketamina, tem um processo durante, e depois, você consegue ressignificar aquele trauma, aquela questão de uma maneira mais profunda. Novamente, não são todos os casos, são casos específicos, dependendo do grau, dependendo da indicação, pode ser feita também essa combinação da psicoterapia a a ketamina. Bom, também, nós utilizamos a canábis medicinal, por exemplo, é algo que nos últimos anos, eu fui no Rio de Janeiro, aos 5, 6 anos atrás, eu fui um dos primeiros a utilizar, só que era muito difícil conseguir a medicação. Na verdade, não é remédio, é o fitofármaco. Hoje, está muito mais simples. E também, nós temos utilizado determinada indicação, determinado perfil, o canábis medicinal para tratar insônia, transtorno ansioso, associado ou não a dor, casos também de epilepsia. Então, eu acredito que esses são alguns dos tratamentos principais que nós utilizamos aqui na clínica. Que maravilha. E hoje em dia, a canábis, ela está vindo mais rápido para o Brasil, porque era muito, é um tratamento que já é utilizado em muitos países, inclusive alguns pacientes têm carteirinha que permite você a utilização, inclusive no tratamento até do próprio câncer. Ela é muito efetiva nesse aspecto. E agora, a gente tem que tomar muito cuidado e eu já falei outras vezes, inclusive numa live para o Baiar, a gente tem que tomar muito cuidado com o senso comum. A canábis medicinal, porque fala a maioria não é porque é o correto. Porque se você falar que a maioria grandes, desde Jesus Cristo, Sócrates, Milton, Copérnico, todas essas pessoas que pensaram diferente em algum momento, não era senso comum. Correto? E a canábis medicinal, a canábis em si, como tratamento médico, passou por quase um século. não chegou a isso, mas quase um século de pré-conceito. Exatamente. Já existiam evidências de que a canábis ajudava, inclusive relatos de papiros, egípcios, dentro da medicina islâmica, mas só nos últimos 20, 30 anos houve essa evolução. Hoje está muito mais fácil. duas semanas, às vezes menos, a gente já consegue essa medicação. Mas ainda não existe a tecnologia de extração no nosso país. Entendi. Existem associações. Eu não sou nada contra as associações no sentido de que elas estão tentando. Mas não se pode dizer que uma tecnologia que a gente conhece, que é de certificação, de extração da canábis, de purificação, de concentração, que é uma tecnologia que exige um investimento muito grande que é feito nos Estados Unidos e Europa, que no Brasil ainda a gente não tem isso. Então, por exemplo, quando eu prescrevo uma canábis medicinal, eu quero saber exatamente o que tem naquele frasco. Qual é a concentração de cada gota. E eu quero saber se aquela gota, se tem certificação que aquela gota, aquela concentração realmente é certificada com aquilo. é só CBD, tem THC, tem carbigerol, tem outras substâncias, porque senão você vai fazer uma, vai usar um canábis que você não sabe um vidro vai ser uma concentração, outro vidro vai ser outro. Qual que é a garantia do resultado terapêutico? Bom, pode ser que alguns até tenham, mas entende que se a gente está trabalhando com dosagens personalizados, a gente precisa saber o que tem em cada frasco. Entende? Perfeito. Então, por isso que hoje em dia só tem a importação, o que eu prescrevo. Eu prescrevo o canábis que vem importado, chega no Brasil e a pessoa pode utilizar. Apesar de vai começar a ser distribuído em farmácias também, mas todas são importadas. Maravilha. Quer dizer, mais um avanço aí na nossa medicina no Brasil, porque isso em outros países a gente já vê isso já bem em outro grau. Que bom. Doutor Rafael, o pessoal está entrando aqui. Eu vou voltar e dar mais uma vez uma dica para vocês que hoje está sendo um dia muito especial que a gente está além da gente estar com esse bate-papo sobre essa diversidade, porque é uma diversidade de tratamentos de pacientes. Doutor Rafael, foi como o doutor colocou com prioridade, cada um tem o seu cada qual. É um ditado muito... A gente somos únicos, então, às vezes, o que eu preciso não é o que a outra pessoa precisa e por aí vai. cada paciente tem que ser analisado para um tratamento específico. às vezes nem precisa do remédio em si, eu estou falando de uma forma popular, porque é médico, doutor, que fala isso com prioridade pelo fato de ser médico. Mas a gente está aqui fazendo essa live para desmitificar algumas coisas, para falar sobre depressão, sobre ansiedade, tipos alternativos de tratamentos e também para avisar você que no final dessa live a gente vai ter um sorteio da L'Oreal Brasil que o nosso querido embaixador de turismo Patrick Sabat recebeu gentilmente o kit que tem o perfume Lavie, gremes maravilhosos, então fica ligadinho, segue enquanto a gente está na live a loja virtual Embaixadores Rio, preste atenção no nosso bate-papo que depois eu vou fazer uma pergunta que a gente já falou aqui durante a nossa conversa e você vai responder no direct da loja Embaixadores Rio e vai concorrer a esse kit. Voltando aqui, doutor Rafael, vou voltar aqui para o nosso bate-papo, eu estou com algumas perguntas que eu anotei aqui dos nossos, o pessoal que está aqui nos acompanhando, agradecendo a todos que estão aqui junto a nós nessa live sobre diversidade. Uma pergunta aqui, eu só não anotei quem fez a pergunta, mas eu anotei aqui, com relação à fadiga crônica, doutor Rafael. Como é que a gente detecta isso? Existe um tratamento específico para fadiga crônica? Fala um pouquinho sobre isso também. É muito interessante você tocar nesse assunto, porque às vezes se confunde, é muito comum as pessoas confundirem e até profissionais da área de saúde depressão com fadiga, fadiga crônica. Porque na depressão você também tem cansaço. Sim. Mas os sintomas principais da depressão não é o cansaço, é a tristeza. É a falta de vontade de fazer as coisas que antes você tinha prazer. No caso de uma fadiga, do sintoma fadiga, não é a tristeza como principal. Você pode ter tristeza, você pode ter uma falta, uma adendonia, que é a falta de prazer em fazer as coisas que antes você tinha. Mas o principal sintoma é o cansaço. Entende? Então você tem duas você tem duas pesos diferentes em relação aos sintomas. No caso da fadiga crônica, ela é uma síndrome onde você tem vários fatores e como imagina como você imagina que você tem um cavalo, uma carroça, aí você vai botando um monte de peso. Um, dois, três, bota dez pesos numa hora, aquela carroça não anda mais. então assim, são uma série de fatores que eu vou mencionar alguns deles em relação à fadiga que tem em relação a essa fadiga crônica. Eu diria um quesito alimentação, você consumir alimentos que porventura você tem uma alteração autoimune, uma sensibilidade, então isso vai de alguma maneira alterando sua energia, seu nível de energia. questões vitamínicas também, a pessoa tem algum grau de uma deficiência vitamínica, isso também pode acarretar uma piorácia, uma carga a mais na síndrome da fadiga crônica. Questões hormonais, as questões hormonais ocorrem à medida que nós vamos envelhecendo os hormônios vão diminuindo e isso também pode levar a alterações à intoxicação, desde a intoxicação de álcool, desde a intoxicação de metais pesados, intoxicação jogando fosforado, você tem o nosso meio ele está muito contaminado, esses dias eu estava lendo um artigo que diz que a água da chuva já não se pode beber mais porque já está com contaminação em um grau elevado. Então, assim, é uma série de contaminações que geram, intoxicações que geram esse quadro. E aí, tem questões também mentais, questões de... Porque você imagina o seguinte, imagina que se alguém agora está assistindo essa live e acha que... Então, estamos fazendo uma live e passando algumas informações que possivelmente possam ser úteis. Se alguém olha para mim e fala esse médico não sabe nada, qual o primeiro sentimento que ela vai ter? Ah, que desânimo, mais uma live perdida. Mas, pelo contrário, você vai falar, não, esse médico está me parecendo que ele fala com autoridade. Eu acho que eu vou aprender alguma coisa. Isso não dá um ânimo? Fala, vou ficar. Correto? Então, veja, nós estamos falando da mesma situação. Eu estou falando, estou explicando, nós estamos fazendo live, mas a maneira que a pessoa interpreta é diferente. da maneira que ela interpreta, ela vai ter uma sensação diferente. Então, tem pessoas que têm interpretações totalmente equivocadas sobre ela mesma e sobre o mundo. Então, isso é um, é como fosse um dreno, um ralo, um buraco que vai drenando a energia da pessoa. Entende? Entendi. E como é que é o tratamento, por exemplo, para a fadiga crônica? Ele também é similar ao da depressão? Ele vai ser analisado? Cada caso vai ser analisado de uma forma singular? Existe algum tipo de remédio? O tratamento é natural? Existem tratamentos alternativos? Como é que funciona isso, doutor Rafael? Olha, primeiro, a primeira coisa é de ser humano para ser humano. O ideal é uma consulta. Apesar de fazer consulta online, eu prefiro o presencial. Mas se a gente tem pacientes do Brasil todo, não tem como às vezes exigir isso, então a gente também faz online. Mas o presencial e mesmo online, quando você está na consulta em termos de você entender a dinâmica, você entender essa dinâmica na vida da pessoa e primeiro pontuar isso em termos qual é o grau da fadiga da pessoa, porque tem pessoas que tem fadiga e não saem da cama, não é depressão. Mas também você tem que diagnosticar, você tem que excluir uma depressão. E você também tem que excluir se tem sinais de doenças outras graves. Então assim, a primeira coisa é uma boa consulta para entender se ele entra no critério de uma fadiga crônica e excluir outras possibilidades. E aí depois, pedir exames de acordo com as características. Eu não vou pedir exame para uma mulher com menopausa, eu vou pedir FSH, LH, estrogênio, progesterona, eu não vou pedir para uma mulher, uma adolescente de 18 anos ou um jovem de 18 anos. Você está entendendo a diferença? Quando existe uma questão durante a consulta, a gente percebe que a maneira que essa pessoa, dando um exemplo, está enxergando o mundo, está gerando pensamento, muito sentimento que está, esses sentimentos que estão atrapalhando, a gente vai entender esse lado, vamos trabalhar esse lado. Entende? inclusive na clínica, todos os dias eu tenho uma psicóloga que quando eu preciso, eu falo, daqui para frente eu fiz, daqui para frente você vai, você me ajuda, que já está comigo, está trabalhando todos os dias, ela já tem um ano pelo menos. Então assim, nesse quesito, então assim, aí vamos entender, ele tem sinais de intoxicação, será que ele está com alguns sinais que possa ser uma intoxicação de metal pesado ou organofossorado? Vamos pedir exame. Ah, tem sinais indicativos de que ele possa ter alguma sensibilidade alimentar? Bom, então vamos pedir exame de sensibilidade alimentar. Então assim, de acordo com o que o indivíduo apresenta, solicitando o exame e dando os primeiros passos, porque hoje meio que ficou equivocadamente, já um terceiro conceito que eu gostaria de colocar, o médico não precisa exame para tratar todo mundo. Um bom médico, um médico que tem conhecimento no assunto, ele vai saber dar o primeiro passo. Pedir exame antes de ver o paciente é um sinal de insegurança. Entende? Porque primeiro é o ser humano, depois é o exame. Então assim, nós recebemos muita gente aqui, ah doutor, manda e-mail, quero o exame primeiro. Nada feito, exames antes da consulta, não, não existe isso. Não tem problema de perder paciente nesse sentido. O importante é de fazer a coisa certa, entende? Não tem problema nenhum nisso. O mais importante para nós é fazer a coisa certa. E não existe, no meu ponto de vista, ver o paciente é mais importante do que pedir o exame. Entendeu? O ser humano. Maravilha. Foi assim que eu aprendi com o meu pai, né? Foi assim que eu aprendi com o meu pai. aqui vários pré-conceitos, né? Conceitos pré-estabelecidos pela sociedade, né? Que você já vai no médico e já tem que solicitar exame. Não, primeiro você tem que ter aquela relação com o médico, né? Para o médico poder ter essa percepção, para aí sim, ele ir direto, né? Aonde ele tem que ir para descobrir, né? A razão do paciente, né? O que ele tem de fato, né? A doutora Ana, deve ser Ana Marina, né? Colocou hipotiroidismo também, né? Ah, sim, sim. Importantíssimo, sim. Avaliar isso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Maravilha. Pode falar, doutor. Não, não. Você tem graus de hipotiroidismo, né? Você tem o hipotiroidismo, que é o estado grave, esses dias até o Hashimoto, que a pessoa chega inchada, que chega praticamente no estado grave, né? De fadiga, né? E você tem o estado subclínicos. Então, assim, os subclínicos, sempre existe uma discussão se trata ou não trata. Mas quando existe sintomas de fadiga, eu acredito, na minha opinião, que se deva se tratar. Então, um dos principais sintomas do hipotiroidismo subclínico, fadiga. Entendi. Super entendido. Agora, outra pergunta aqui que eu anotei, memórias versus ansiedade, né? O que eu entendi dessa pergunta é se a ansiedade afeta na memória da gente. Enfim, é uma pergunta que fizeram aqui no chat da nossa live. Tanto a depressão como a ansiedade, entre os critérios diagnósticos, estão lá entre os sintomas, a possibilidade de perda da memória. No entanto, essa perda da memória não é uma perda da memória. Bom, é simples. Quando você... Todo mundo fala, quando você age pelo medo, você emburrece, correto? Não tem esse ditado? Agir pela emoção está agindo da pior maneira possível, porque sua memória, sua cognição, não está no racional. Mas o que acontece é que na depressão e na ansiedade a alteração da memória não é progressiva. Então, por exemplo, sabe que nós, na clínica, tratamos pessoas com uma doença de Alzheimer, por exemplo? Bom, a alteração da memória é... A doença é progressiva. Podemos ajudar, minimizar, até quem sabe retardar, mas não conseguir retardar a parte funcional do paciente, conseguir manter a vida mais tempo funcional, sim, mas é progressiva. Não se tem a cura ainda. Então, assim, no caso da depressão Alzheimer, não vai evoluir dessa maneira. E você tocou uma noção interessante que, assim, existem doenças neurodegenerativas onde o primeiro sintoma é depressão. Primeiro é depressão. Você quer ver um caso, ficou famoso na mídia, até fiz o nosso canal da Clínica Rigat, tinha um vídeo sobre isso, sobre a relação de doenças neurodegenerativas e depressão. Rob Williams, quem não era fã de Rob Williams? Pat Adams. Ele começou com depressão. Foi o primeiro sintoma, o diagnóstico dele. E depois ele evoluiu para uma doença neurodegenerativa que nós chamamos de demência por corpúsculo de Levy. no final, então várias doenças, principalmente no idoso, uma depressão pela primeira vez persistente no idoso tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Tem que estar avaliando a memória dele para ver se essa memória, se essa depressão não está associada a uma doença neurodegenerativa. Tem que estar olhando na parte motora, nas mãos, como é que ele treme, a agilidade. Por exemplo, na doença por corpúsculo de Levy, a pessoa fica rígida, os movimentos. Então, é importante sim. Não é... Uma coisa é depressão no jovem, outra coisa é uma depressão no idoso. Novamente, a individualidade. Não é? Uma depressão na pessoa de 18 anos é pouco provável que tenha uma doença neurodegenerativa com Parkinson ou Alzheimer. Mas uma pessoa já com 60, 65, 70 anos, sim. Já existe uma grande possibilidade porque a idade é um principal fator de risco para essas doenças. Perfeito, doutor Rafael. Tem muita gente aqui elogiando o doutor. Isabela Rica, doutor, é um expoente na medicina. Doutor Adriana Marina, realmente os admiro demais. Todos elogiando aqui o doutor. Eu também estou muito feliz de estar podendo entrevistá-lo porque sobre uma sumidade no que faz e a gente está tendo uma aula aqui. Eu acho que isso é importante para todos nós, né? Leigos que somos até para nos observarmos mais, né? Porque muitas das vezes é como o doutor colocou, a gente está cansada demais, ou eu estou sem estímulo, né? E você às vezes não procura nenhum tipo de auxílio e a tendência é a piorar, né? E agora o doutor colocou com prioridade, isso também pode às vezes ser o prefácio de uma outra doença. Então, a gente tem que estar sempre nos observando, né? Não só de fora para dentro, como de dentro para fora, né? Principalmente, né? Que é aonde funciona tudo, né? Mensana, corpusana, não é verdade, doutor? Você sabe de uma das coisas que a gente faz muito? Nosso time aqui, na clínica, não sou só eu, né? Nem na clínica do Rio de Janeiro, é um time, tá? As pessoas que vêm aqui sabem disso. Então, nesse time, uma das coisas que a gente, quando, alguém vem aqui na minha consulta, a gente tem que ouvir, entender o que que a depressão, o que a ansiedade está dizendo para você. Sim. O que que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? A gente, depressão e ansiedade, tem algo de bom, tem algo de alerta sobre o que está acontecendo na sua vida. Não sei se você está entendendo nisso. Tô, tô. Quando a gente está com dor de barriga, provavelmente, se comer alguma coisa ruim, você está com dor no ombro, talvez você vou jogar tênis ou pegou a barra, tá doendo, tem um sinal, tem um alerta. Quando a gente está com tristeza, quando a gente está com ansiedade, tem algo que ele quer dizer para nós. Só que para enxergar isso, às vezes, precisa ter coragem. É. Entende? Às vezes, às vezes, você precisa ter coragem e ter a sua honestidade com você mesmo. Você está entendendo? Então, assim, esse é um ponto e nós, profissionais da área de saúde, nunca vamos julgar. A gente vai ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa a ela encontrar o que está dizendo para ela sobre a depressão e a ansiedade. Você está entendendo o que eu estou falando? Claro, claro. Não sou eu que vou dizer para ela o que ela tem que fazer. Ela vai dizer dela o que ela precisa fazer. Você está entendendo? Então, a gente fala, mas a gente escuta mais do que a gente fala. Maravilhoso. Lucinha Corredora, a última pergunta que a gente já está chegando no finalzinho da live. Lucinha Corredora está fazendo uma pergunta. Praticar o esporte ajuda em casos de depressão e ansiedade? Ajuda. Ajuda muito. Ajuda muito. Essa é uma das recomendações que nós fazemos. Tanto na ansiedade, na ansiedade ajuda muito no sono. Fazer exercício regular. A gente vê muita gente tomando rifotril, já vem tomando, zopidem, mas não tem como hábito fazer atividade física. Então, atividade física ajuda muito no sono. Isso é um dos principais que eu observo e também na ansiedade. Na depressão também, porque logo depois do exercício físico, mesmo que a pessoa não goste. Veja bem, atividade física, fazer algo que você gosta, é melhor ainda. Você perguntar para mim jogar tênis, eu vou com prazer. Mas esses dias está chovendo, eu vou ter que correr. Então, a corrida para mim, eu não gosto muito. mas depois da corrida, eu tenho a sensação de bem-estar. Então, também é um antidepressivo. Você está entendendo? Então, assim, a minha recomendação, segue uma outra dica, busca algo que você tenha afinidade, que você goste, e lhe faça, porque depois vai ser recompensado. Mas não entra nessa que tem que ser todo mundo na academia. Isso aí é uma falácia, foi criado um mito que todo mundo tem que ir na academia. Não, precisa ir na academia. Você pode fazer exercícios de várias outras maneiras. Dentro de casa, ao redor de casa, você pode jogar tênis, lutar boxe, crossfit, caminhar, atividade sexual. Tem várias coisas. Dançar. Aham. Sim. Seria isso. Tá. E Lígia Conde, essa é a última, tá, gente? Porque o pessoal aqui está com muitas perguntas aqui para o Dr. Rafael, mas a gente já está com o nosso tempinho aqui chegando no limite. Ela disse que sofre com enxaqueca desde os 11 anos e trata ansiedade a 10. Mas o sonho dela era ser avaliada e tratada por inteiro. Procura, Dr. Rafael, www.clinicarigaste.com.br, né? Sim, sim. Se é mais para o sul, pode ir para Londrina. Se for no Rio, pode ser comigo. Meu irmão também é... Tudo que meu irmão faz lá e que eu faço aqui, nós somos da mesma linha. Esse é o barato da medicina em família, né? Eu, meu irmão, a gente troca muita informação. Meu irmão é nutrólogo e endocrinologista, né? Eu sou nutrólogo e neurologista. Então, meu irmão, digamos assim, todo dia, quase todos nós estamos conversando. Então, se for no Paraná, pode ser com o meu irmão. Se for por aqui, fica à vontade em vir aqui no Rio de Janeiro. Está maravilha. Lembrando que, quando a gente salva a live, ela fica no Instagram dos Embaixadores Rio, ela vai para o YouTube depois dos Embaixadores Rio e ela fica com o endereço do Instagram do doutor Rafael Higashi. Então, vocês também podem acionar o Instagram da clínica Higashi para poder fazer o seu agendamento, né? Bom, doutor Rafael, a gente está chegando ao fim aqui. Está todo mundo encantado aqui. Eu acho que é um tema que a gente tem que abordar mesmo. É um tema que eu acho que é muito mais comum do que se imagina. A gente está desmitificando isso, né? Porque há 10, 20 anos atrás, falava assim, a pessoa está com depressão, a pessoa tinha até vergonha de falar sobre isso, né? E hoje a gente fala de uma forma mais aberta, porque isso é um grande avanço e permite a vocês, grandes médicos, avançarem na medicina também para poder ajudar, colaborar. Enfim, isso está sendo um grande avanço, essa desmitificação do tema e hoje a gente abordou ele de uma forma bem abrangente, bem diversa, né? Foi uma live da diversidade, de fato, de formas, N formas de depressão, ansiedade, tratamentos, tratamentos alternativos, tratamentos alopásticos, homeopásticos, enfim, N formas. Então, só tem a agradecer e eu vou fechar com a perguntinha aqui, né? Que agora a gente vai fazer, valendo um kit L'Oreal, né? Doutor Rafael, foi um enorme prazer. Foi assim, eu falo, eu costumo falar para o Baiar que ele me dá de presente essas lives, porque eu aprendo muito com vocês, eu saio mais rica e eu só tenho a agradecer ao doutor por essa aula que tivemos aqui sobre depressão, ansiedade, sobre tudo isso, sobre essa desmitificação. O doutor colocou com muita prioridade essa questão também de N tratamentos diversos, porque existe uma coisa, eu fui nessa pergunta, que, ah, não, a pessoa está com depressão, ela já tem que começar a tomar remédio, o doutor Rafael desmitificou isso de uma forma muito prática, que cada um, nós temos a nossa singularidade, então cada um tem que ser avaliado de uma forma muito única, então muito obrigada por essa aula que tivemos e agora vamos à pergunta para finalizar aqui a nossa live da diversidade dos embaixadores de turismo do estado do Rio de Janeiro, do qual o doutor Rafael Rigache também é um grande embaixador de turismo do estado do Rio de Janeiro. E a pergunta estava lá no iniciozinho da nossa conversa, quem começou e ficou com a gente até agora vai saber responder, em qual cidade o doutor Rafael Rigache nasceu? em qual cidade? Cidade, gente. O doutor Rafael Rigache nasceu. As respostas têm que ir endereçadas ao arroba lojavirtual embaixadores Rio, tá? Não é, não é para o nosso Instagram e nem pode se responder aqui na nossa live, tá? Então, repetindo, a resposta é para ser entregue no Instagram da loja virtual dos Embaixadores Rio, tá bom? Não é para ser respondida nem aqui que eu já vi que teve gente que respondeu e nem no direct do nosso Instagram, tá? Vocês têm que seguir a loja Embaixadores Rio e responder lá no direct, tá bom? Ah, o pessoal já está respondendo aqui, é cidade, hein, gente? Cidade. Qual cidade que doutor Rafael nasceu? Doutor Rafael, muito obrigada, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, doutor Rafael, extremamente ocupado por ter tido esse tempo para os Embaixadores, né, da gente gratidão, né, nós aprendemos muito sempre, né, somos um grupo, uma pluralidade, né, e a gente está aqui para aprender, porque o ser humano, a gente vive em constante aprendizado, então só tenho a agradecer pela live de hoje, por tanto conteúdo, por tanto aprendizado que nós tivemos hoje, muito obrigada, doutor Rafael Rigacho. Eu que agradeço, agradeço a você pela sua simpatia, e também ao público aí que ficou firme até o final aí, agradeço pela atenção, muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael, encerrando mais uma live de hoje dos Embaixadores, aguardem a próxima, e corre lá para a loja virtual dos Embaixadores Rio para responder a pergunta que eu vou falar pela última vez e vou encerrar a live. Qual cidade o doutor Rafael nasceu? valendo o kit L'Oreal e olha, tem o perfume L'Avi que é uma coisa maravilhosa, agradecendo também o nosso embaixador, Patrick Sabatier, responsável pela L'Oreal Brasil aqui, que nos cedeu gentilmente esse kit. Muito obrigada, doutor Rafael, mais uma vez, e a todos que nos assistiram e ficaram conosco até agora, muito obrigada. Obrigada, professor Baia Boatê, essa fábrica de criatividade que não para incessantemente com várias ações dos Embaixadores Rio que não param. Obrigada, gratidão a todos que estão conosco, muito obrigada mais uma vez, doutor Rafael, até a próxima e agora eu vou encerrar e a todas uma ótima noite. Muito obrigada.